Olá, sejam todos bem-vindos no canal Cantinho do Tricô da Sol. É muito bom eu ter vocês aqui comigo. Antes de eu passar a proposta da aula de hoje, eu quero falar com você. Dê seu like, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando você. E hoje eu vou trabalhar com a agulha de número 5. Eu vou colocar 24 pontos na agulha, porque eu vou fazer esse trabalho com múltiplo de 4 pontos. Eu já vou iniciar fazendo o primeiro nozinho, olha. Esse é o primeiro ponto que eu vou colocar na agulha de tricô. Eu já inicio colocando aqui a agulha. Quando eu faço esse aperto, eu já tenho o primeiro ponto. Olha, com a mão esquerda eu faço um círculo, coloco a agulha, pego a lã, passo em volta da agulha, depois dentro do ponto, aí eu solto. Olha, mais uma vez. Faço um círculo com a mão esquerda, coloco a agulha, faço lá em volta dessa agulha, depois do ponto, aí eu solto. Faço um círculo com a mão esquerda, coloco a agulha, faço lá em volta dessa agulha, depois dentro do ponto eu solto. Mais uma vez. Faço um círculo, coloco a agulha, faço lá em volta da agulha, depois dentro do ponto eu faço a sua taca. Olha, mais um pontinho, olha. Continuarei colocando os pontos na agulha, enquanto isso eu vou dar alguns recados, tá? Super importante para o crescimento do canal. Pois assim eu sei que vai chegar muitas pessoas que desejam aprender a fazer o tricô e também criar uma renda extra. Vamos lá! Pra você que ainda não se inscreveu no canal, eu quero fazer um convite. Se inscreve no canal, cantinho do tricô da Sol. E também ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando vocês, tá? Mas para isso é necessário que você deixe o sininho ativado. Pois assim vocês terão acesso a todos os vídeos aqui publicados no canal. E o terceiro passo, curta e compartilhe. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês. Meu muito obrigada! Coloque mais dois, vinte e três, vinte e quatro. Eu vou amarrar aqui, tá? Para o ponto ficar bem firme, não soltar a agulha. Já em seguida eu vou fazer duas carreiras de tricô para ter um ponto de base aqui, tá bom? Esse é o ponto de tricô. Posso dizer que é o primeiro ponto que a gente aprende, tá? Através desse ponto pode fazer cachecol, manta. E no canal já tem muitos vídeos publicados com ponto de tricô também. Eu convido vocês para estarem acessando e vendo os vídeos, tá bom? Vou terminar essa carreira em ponto de tricô e farei mais uma carreira. Aí eu volto para falar com vocês. Pronto, já fiz as duas carreiras em ponto de tricô para ter uma base, tá? Agora eu vou iniciar na primeira carreira já do ponto de hoje. A primeira carreira eu farei toda ela em ponto de meia. Me acompanhem. Coloca a agulha, passa a lã, depois dentro do ponto eu solto. Coloca a agulha, passa a agulha, passa a agulha. Pronto, cheguei no último ponto, faço ele em ponto de meia. Finalizei a primeira carreira, vou para a segunda carreira. Viro a agulha, na segunda carreira eu vou fazer o seguinte, quatro pontos em tricô. Um, dois, três, quatro. Passo a lã para trás, farei quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Passo a lã para frente, farei quatro pontos em tricô. Um, dois, três, quatro. Volto a lã para trás, faço quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Lã para frente, quatro pontos em tricô. Um, dois, três, quatro. Lã para trás, quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Viro o trabalho, vou para a terceira carreira agora. A terceira carreira eu farei toda ela em ponto de meia também. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pronto, terminei a terceira carreira, faço um ponto de meia, o último ponto. Viro o trabalho, vou para a quarta carreira. A quarta carreira eu farei o seguinte, quatro pontos em tricô, em seguida, quatro pontos em meia. E volto na sequência dos pontos acompanhando, quatro pontos em tricô e quatro pontos em meia. Vamos na prática agora. Um, dois, três, quatro. Passa a mão para trás, quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Passa a mão para frente, quatro pontos em tricô. Um, dois, três, quatro. Volto na sequência dos pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Gente, esse ponto é super fácil de fazer, tá? Passa a mão para frente e farei quatro pontos em tricô. Um, dois, três, quatro. Passa lá para trás, quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Viro o trabalho, quinta carreira. A quinta carreira eu farei ela toda em ponto de meia. Depois vocês comentam o que vocês estão achando do ponto, tá? Se teve dificuldade, se foi fácil, tá bom? Gostaria desse retorno de vocês. Obrigada. Viro o trabalho. A sexta carreira eu farei igual a segunda e a quarta carreira. Vamos lá. Farei quatro pontos em tricô. Um, dois, três, quatro. Passa lá para trás, quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Lampa à frente, quatro pontos em tricô. Um, dois, três, quatro. Lampa atrás, quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Lampa à frente, quatro pontos em tricô. Um, dois, três, quatro. Lampa atrás, quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Agora, eu vou pra sétima carreira. Igual a primeira, terceira e a quinta. Toda em ponto de meia. Um, dois, três. Tchau, tchau. Agora, a oitava carreira, ela já é diferente, tá? Ela não é igual, né? A segunda, né? A quase nem a sexta. Ela é totalmente feita em ponto de tricô. Tchau. Tchau. Depois, eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, tá bom? Pronto, terminei a oitava carreira, toda em ponto de tricô. A nona carreira, eu vou fazer ela também toda em ponto de meia. Tchau. 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 eu tenho um ponto de meia, eu vou passar a fazer o ponto de tricô. Eu vou fazer 4 pontos em meia. 1, 2, 3, 4. Passa a lá pra frente e faço 4 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4. Lá pra trás, faço 4 pontos em meia. 1, 2, 3, 4. Lá pra frente, 4 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4. Lá pra trás, 4 pontos em meia. 1, 2, 3, 4. Lá pra frente e termino com 4 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Essa foi a décima carreira. Agora, eu já vou iniciar na primeira carreira, tá? Eu vou fazer toda ela em ponto de meia. tricotar em ponto de meia até no final. Aí, eu volto pra falar com vocês. Na segunda carreira, eu vou continuar com as inversões do ponto, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer 4 pontos em meia. 1, 2, 3, 4. Passa a lá pra frente e faço 3 pontos em tricô. tricô. 1, 2, 3, 4. Lá pra trás, 4 pontos em meia. 1, 2, 3, 4. Passo a lá pra frente e faço 4 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4. Lá pra trás, 4 pontos em meia. 1, 2, 3, 4. Lá pra trás, 4 pontos em meia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lá pra trás, 4 pontos em meia. 1, 2, 3, 4. Lá pra frente, 4 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4. A terceira carreira, eu farei ela toda em ponto de meia. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou acompanhar a sequência até a décima carreira, aí eu volto aqui pra falar com vocês. Olha, eu já cheguei na décima carreira, mas eu quero mostrar o ponto pra vocês, olha. Olha a décima carreira é sempre pra fazer as inversões do ponto, olha. Eu tenho quatro pontos em meia, na carreira agora décima, eu vou iniciar com quatro pontos em tricô, depois eu venho pra quatro pontos em meia, pra ficar esse xadrezinho aqui, tá vendo? Eu vou fazer a décima carreira com vocês também, tá? Olha, eu faço quatro pontos em tricô, um, dois, três, quatro. Passa a lã pra trás, quatro pontos em meia. Eu já estou fazendo as inversões, tá bom? Um, dois, três. Lã pra frente, quatro pontos em tricô. Lã pra trás, quatro pontos em meia. Lã pra frente, quatro pontos em tricô, um, dois, três, quatro. E termino com quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Após a décima carreira, eu começo de novo com a primeira carreira, tá bom? Farei mais um desenho, aí eu volto aqui pra falar com vocês. Pronto, já tricotei mais dez carreiras. Olha, deixa eu mostrar pra vocês, já fiz essa peça, tá? Aqui eu tenho doze centímetros. Agora eu vou estar fazendo alternações das cores. Próximo passo, eu vou fazer doze centímetros da cor branca. Em seguida, eu vou fazer doze centímetros dessa cor verde. Em seguida, eu vou fazer essa tonalidade aqui de verde. E finalizando com esse verde escuro. Vou tricotar, fazendo as alterações das cores. Quando eu completar sessenta centímetros, eu retorno aqui pra falar com você. Na descrição, eu vou deixar o material que eu vou estar utilizando pra aula de hoje. Eu tricotei os sessenta centímetros, tá bom? Então, agora eu vou fazer duas carreiras em ponto de tricô. Pois aqui no começo, também, eu fiz duas carreiras. Lembra? Então, vamos lá. Já inicio fazendo ponto de tricô. Então, vamos lá. Agora eu já terminei a primeira carreira, vou fazer o trabalho. Farei mais uma carreira em ponto de tricô. É bem fácil fazer essa gola, viu? E fica uma gola muito bonita. Pode usar com camisa, pode usar com camiseta. Eu vou terminar e vou mostrar pra vocês. Pronto, eu aplicotei as duas carreiras. Agora eu vou fazer os arremates. Faço dois pontos de tricô. Pego o primeiro ponto, faço sobre o segundo. Fiquei somente com um ponto. Mais um pontinho. Passo o primeiro, sobre o segundo. E assim eu dou continuidade fazendo os arremates. Olha, faço mais um ponto de tricô. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Passo mais um pontinho, passo o primeiro, sobre o segundo. Parei até me restar um único ponto. Aí eu volto pra falar com vocês. Vou utilizar a doia de costurar. Olha, eu vou no primeiro ponto do outro lado da gola. Eu vou estar unindo agora a costura, as duas partes, tá? A costura é feita do lado direito do trabalho. Olha o desenho aqui, tá vendo? Então, vamos lá, ó. Vou pegar dois fios desse lado. Volto pra cá, pego o cordãozinho de tricô também, desse lado. Vou para o outro lado. Olha, tô pegando o cordão que tricô, tá vendo? Aqui, ó. Vou para o outro lado, faço a mesma coisa. Olha, pego mais outro cordãozinho aqui. Ó, vou fazer esses dois cordões também. Vou ajeitando o trabalho pra não ficar doido, tá? Olha, mais um pontinho. Vou para o outro lado. Eu coloco a agulha onde eu costurei e vou pra frente. Olha. Olha, costurei aqui e vou pra frente. Mais uma vez, olha. Coloco aqui e vou pra frente do trabalho. E vou pra frente do trabalho, tá? E vou pra frente do trabalho, tá? E vou pra frente do trabalho, tá? Pra se encontrar o presente, tá? Vendo aqui e vou por aqui também. Olha, quando eu costuro do direito do trabalho, no avesso fica a costura maior. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A dobrinha fica tudo do avesso do trabalho. Se vocês quiserem fazer a gola mais larga, pode colocar mais pontos na agulha, tá? Mas sempre múltiplo de quatro. Eu coloquei vinte e quatro, tá? Podem aumentar o tanto que vocês quiserem. Porque tem pessoas que gostam da gola bem caída, larga, né? Essa aqui é bem estreitinha, tá bom? Olha aqui, mais um pontinho. Vou para o outro lado. Olha, eu estou quase terminando, tá bom? Viu como é prático fazer essa gola? Pra você que está começando agora com o tricô, você vai ter facilidade em acompanhar, olha. Vou para o outro lado, dou uma estruturadinha de novo. Pego o cordão do tricô. E aí, para este lado. Mais um ladinho. E a luta aqui. Mais um ladinho. Mais uma estrutura. Mais uma estrutura. Mais um ladinho com a mesma quantidade. Porque essa gola não fez aumento. Olha, eu venho aqui. Cheguei no último pontinho, tá vendo? Aí eu vou para o outro lado. Estou indo para o adreço do trabalho. E agora eu vou dar uma manzinha aqui. Olha, eu venho desenhando aqui o outro trabalho, ó. Pronto, aqui eu posso dar uma manzinha bem discreto. Ó, dou uma puxadinha. Aí eu posso cortar. Pode fazer a mesma coisa com a outra manzinha. Olha, eu venho desenhando aqui. Aí eu vou um pouquinho. Pelo aqui embaixo do outro ponto. Aí eu vou um pontinho. Aí eu posso dar uma manzinha aqui, ó. Uma puxadinha. E eu posso cortar. Olha, eu deixei meu fio aqui para mostrar para vocês como é feito com o fio da dobra. Lembra que cada 12 centímetros eu usei de cor? Então, eu vou fazer o seguinte agora, ó. Olha, o mesmo processo que eu fiz agora há pouquinho, tá? Mas eu vou deixar também para vocês aí, está aparecendo o vídeo. Olha, eu vou fazer um desenho. Então, eu tenho um cordão de tricô, olha. Tá? Peguei aqui, eu posso dar um nózinho. Pego mais um cordão de tricô. Corto aqui no começo. Depois eu vou fazer do outro lado. Olha, eu venho aqui. Agora eu posso dar um nó. Dou uma puxadinha. E posso cortar. Pronto. Não ficou nem no fio solto. Ó, deixa eu virar aqui para mim, para vocês poderem ver, né? Foi prático, está vendo? É uma bola bem simples, tá? Como eu tenho cinco cores, eu posso estar intercambando as cores, olha. Eu coloco em uma camiseta mais clarinha. Eu posso colocar essa cor que fica um destaque. Aí eu coloco uma camiseta mais escura. Então, tem duas opções, tá? Dependendo da camiseta que vocês usam. Fica muito legal para usar com casaco, jaqueta. O verde é a minha cor preferida, né? Então, cada um pode trabalhar em cima da sua cor preferida. Olha aqui, ó. Muito fácil de ajeitar ela, tá vendo? Ó. Achei muito linda essa bola. Gostei porque tem quatro tonalidades diferentes, né? Eu coloquei aquele branco para dar um destaque diferente. Na intenção da camiseta que eu estiver vestindo, tá bom? Antes de acabar o vídeo, eu quero fazer os agradecimentos finais. Eu quero iniciar agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui mostrando meu trabalho para vocês. E também quero agradecer a cada um de vocês que tem me acompanhado. Meu muito obrigada de coração. E assim eu encerro esse vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.